Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia um medo e a timidez Tudo um lado que você nunca viu E agora eu vejo o que vejo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde Acorda tarde Do meu lado alguém que eu nem conhecia Outra criança Adulterada Pelos anos que a pintura escondia Agora eu vejo o fim Agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo